Eu só vou voltar quando a bebida do Stanley esquentar Quando as baladas do mundo acabarem, quando a sovinha parar de sentar Eu só vou voltar quando a bebida do Stanley esquentar Quando as baladas do mundo acabarem, quando a sovinha parar de sentar Vai, 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 vai Macio Sensação Eu só vou voltar Quando a bebida do Stanley esquentar Quando as baladas do mundo acabam Quando as novinhas para de sentar Eu só vou voltar Quando a bebida do Stanley esquentar Quando as baladas do mundo acabar Quando as novinhas para de sentar Vai, vai, vai Vai, vai mais que oола's seal Legenda Adriana Zanotto